Música E se de repente a gente não sentisse A dor que a gente finge sente Se de repente a gente distraísse O ferro do suplício Ao som de uma canção Então eu te convidaria Pra uma fantasia Do meu violão Canta uma esperança Canta, canta, canta Canta alegria Canta mais Revelando a noite Revelando o dia Noite, dia, noite Canta, canta Atenção do homem Canta, canta Atenção da vida Canta mais Trabalhando a terra Embanando o vinho Canta, canta Canta, canta Canta Atenção da vida Canta, canta Atenção da vida Canta, canta Atenção da vida Preparando a tinta Enfrentando a praça Canta, canta Canta, canta 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 Atenção da vida Canta mas Canta, canta Canta Canta, canta Dida, canta Canta Se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício. Ao som de uma canção, então eu te convidaria pra uma fantasia do meu violão. Obrigado.